Marquês e Sapucaí ao vivo! Vamos chegar, vamos chegar, vamos nos aproximar, vamos lá. Devagarinho, devagarinho a gente chega lá. Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Tijuca, é a Tijuca. Fátima Bernardes lá na concentração. É a terceira escola nesta noite de carnaval. Vamos entrevistar o Erick Johnson. O Erick é salgueirense doente, sai na escola há muito tempo, mas esse ano parece que ele tem uma novidade. É verdade que de vez em quando você vai pegar o microfone e ajudar o Quinho? É verdade, não ajudar o Quinho. Eu vou ter o privilégio de estar ali do lado dele, que é uma pessoa maravilhosa, que tem um talento incrível. Porque essa escola é uma escola que eu amo, é minha escola do coração. Obrigada, bom carnaval. E olha, o carnaval parece que está pronto mesmo. O carnavalista está aqui aproveitando tudo. Mário, está tranquilo? Dá tempo até de brincar o carnaval? Eu estou brincando muito. Eu amo carnaval, amo brincar. Lindo, salgueiro lindo, lindo, lindo. Salgueiro Brasil. Bora, Sandra Moreira. O salgueiro parece que vai entrar nessa avenida navegando, brincando e navegando. O navio aqui está cheio de mulher bonita, cheio de gente bonita e animada. Mas o comandante do navio fica um pouquinho mais embaixo, olha só. Onde é que ele fica? O homem que comanda esse navio enorme do salgueiro. Vem cá, é divertido passar o carnaval aí dentro desse navio? É ótimo, tudo mais gosta, é campeão. Vale tudo. Salgueiro! Essa é a alegria do salgueiro, Leilani Noibas. Eu estou aqui com dois foliões legítimos. O Gerson Brenner e o Eduardo Galvão. O Eduardo ontem saiu na União na Ilha e os dois hoje já saíram na Grande Rio. Saíram numa escola, descansaram uma e estão voltando. E o Gerson é salgueiro de coração, né Gerson? Bom, vamos começar. Explode coração na maior felicidade. Bom, é o seguinte, Leilani. O salgueiro foi a primeira escola que teve a maior reciprocidade da plateia, da galera. Porque antes da escola entrar, o pessoal já estava cantando o samba. E isso é muito positivo. E com certeza isso vai fazer com que o salgueiro seja campeão. Com certeza. E esse visual reggae aí também, samba? Glória Maria! Eu estou aqui, na frente da bateria do salgueiro, que já está esquentando para começar a desfilar. O mestre Moro permitiu que a gente comprasse na bateria para mostrar para vocês como é a alma de uma escola. A gente pode entrar ali dentro. São 300 ritmistas. O senhor consegue controlar todos eles? 300 ritmistas na bateria. Aqui está o meu criador, Pramprona, que essa oportunidade vendeu. De hoje ser um diretor de bateria, esse moço aqui, Pramprona. Pramprona, a bateria é a alma da escola, não é? A gente vai até lá dentro. Você já desfilou na bateria alguma vez? Não ouvi nada. Eu sou salgueiro e cheio de papo. Vamos lá conhecer a alma da escola de samba. Vamos lá, olha aqui. São 300 ritmistas que realmente fazem o coração do sambista bater mais palco. Olha agora, olha só. Pois é, essa é a bateria da Acadêmicos do Salgueiro, Fernando Banu. Salgueiro vai fazer uma viagem na avenida. Salgueiro, terceira escola a desfilar. O Herredo conta a história de um migrante que pega um Ita em Belém do Pará. Ele vem parando, vem parando, parando, parando. Vem conhecendo o Brasil e chega até o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele descobre a beleza da cidade. Descobre a passarela do samba. E aí ele se emociona, sabe com o quê? Com o Salgueiro. E aí ele vem parando. O que é isso? 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 É verdade? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?